Eu vou te revelar 5 aplicativos pra você ganhar dinheiro na internet ainda hoje e ganhar mais de 100 reais por dia. E o melhor, pra ganhar dinheiro com esses aplicativos, você não vai ter que aparecer e vai poder ganhar apenas no conforto da sua casa, utilizando aí apenas o seu celular, podendo criar uma renda extra de mais de 3.500 reais todo santo mês. O que já seria o suficiente pra você fazer uma renda extra e ganhar mais do que 90% da população brasileira que recebe menos de 3.500 reais. E pra isso, o primeiro aplicativo pra você começar a ganhar dinheiro na internet é um aplicativo que te permite ganhar dinheiro respondendo perguntas, que no caso é o Atapoo. Pra você que ainda não conhece, o Atapoo é um aplicativo que você pode receber em dólar apenas respondendo perguntas. E fica tranquilo, não é nenhuma pergunta mirabolante, são perguntas fáceis e rápidas, como por exemplo, se você joga videogame ou quantas horas por dia você passa jogando. Isso acontece porque hoje nós estamos na era da informação, e as empresas querem saber ao máximo os gostos e tendências pra que elas se baseiem e entendam melhor o seu perfil de cliente. Por isso que muitas empresas gastam milhões de dólares todo santo ano pra entender o padrão de consumo atual. E o melhor de tudo isso é que esse aplicativo tem várias perguntas, onde cada uma delas varia, tanto em relação ao preço, até porque algumas pagam mais do que outras, e também em relação ao tema. E aqui eu tenho duas dicas pra você. Muitas pesquisas possuem uma relação direta com a sua região. Então a minha recomendação é a seguinte, quando você criar a sua conta lá no Atapoo, e colocar aí o seu CEP, o seu endereço, coloque de algum lugar no centro ou da metrópole mais próxima de você. Agora que você ainda pode estar ganhando 10% dos ganhos dos seus amigos que você convidar pro aplicativo, permitindo que você ganhe ainda mais, além de somente responder uma pergunta. Um outro aplicativo que todo mundo tem no celular e pode fazer ganhar dinheiro ainda hoje, é justamente o TikTok. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Isso porque hoje em dia, todas as redes sociais, elas estão monetizando, e com o TikTok não é diferente. Onde ele te paga em dólar por postar vídeos na plataforma. Só pra você ter uma noção, somente com um vídeo que eu postei lá no TikTok, eu recebi 123 dólares. Convertendo hoje pro real, daria praticamente 700 reais. E a melhor maneira pra você começar a ganhar dinheiro ainda hoje no TikTok, é justamente através do TikTok Dark. Produzindo conteúdo sem aparecer, e você pode fazer isso com cortes e clipadas. Então qual que é o grande pulo do gato? É você minerar e ir atrás de podcasts, e selecionar os momentos daquele podcast que são mais polêmicos, e que vão gerar mais views. Aí você pega e posta no seu canal no TikTok. E se você postar uma quantidade mínima diária, é bem capaz que em menos de um mês, se algum vídeo seu viralizar, você já consegue estar participando do programa de monetização. Claro, não vou deixar você na mão, também quero te ajudar a ganhar dinheiro com isso. Por isso que agora nós temos o canal oficial de cortes do reinvestidor lá no Discord, onde você pode viralizar e ganhar dinheiro com os meus cortes. E também tem aulas gratuitas te ensinando como editar, e com atualizações semanais com cortes meus aqui do YouTube, como por exemplo desse vídeo por aqui. Por isso que aqui na tela, eu vou estar deixando o QR Code, e na descrição eu também vou deixar o link pra você participar da nossa comunidade de cortes, e claro, começar a ganhar dinheiro com isso. Agora o terceiro aplicativo aqui da lista é a Qify, que eu tenho certeza que você já conhece. Afinal de contas, a Qify é uma plataforma onde você pode vender infoprodutos, que são basicamente produtos digitais. Os mais diferentes formatos, e de qualquer nicho que você puder imaginar. E quando eu falo sobre Qify, senhoras e senhores, eu estou falando sobre isso aqui, ó. Caraca, olha lá, olha lá, acabei de fazer aqui, ó. Olha só, quando eu falo sobre Qify, eu estou falando sobre isso aqui, gente. Sobre isso aqui, ó. Todo dia, toda hora, tem venda saindo, e eu ganho dinheiro com isso somente com meu celular. E um exemplo pra você usar a Qify é o seguinte, se você tem um bom conhecimento, seja sobre investimentos assim como eu, através da Qify, você poderia vender um ebook seu, ensinando outras pessoas como que elas podem começar a investir. Tudo isso através da internet. E sabe o que é o melhor? Você não vai ter que se desesperar achando que vai ter que escrever um curso do zero, um ebook de 100 páginas. Porque dentro da Qify, você pode se afiliar a infoprodutos que já foram validados e vendem igual água. Sendo que o mais legal nesse caso, é que você pode se afiliar a esses infoprodutos e ganhar uma boa comissão em cima de cada um deles. Sempre que alguém for lá e comprar através do seu link. Só pra você ter uma noção, tem afiliado meu que já faturou quase 4 mil reais comigo somente vendendo investidor em uma hora na internet. O mesmo produto que você também pode estar se afiliando. Pra isso, você tem que desenvolver uma estratégia pra você alcançar cada vez mais pessoas e assim vender cada vez mais. Porque quanto mais você vende, mais você vai ganhar. É um sistema totalmente justo e meritocrático, em que existem duas formas de você conseguir vender. A primeira maneira é através do tráfego orgânico, em que você utiliza alguma rede social, como por exemplo o TikTok e o Instagram, pra você criar conteúdo e vender pra audiência. E a segunda maneira é através do tráfego pago, que nada mais nada menos é você pagar pra essas redes sociais anunciarem o seu link de afiliado pra você conseguir vender por lá. E assim, conforme mais você for vendendo, mais você vai ganhando a comissão e vai investindo ainda mais em anúncios pra você manter a máquina girando e fazendo renda automática igual você vê aqui no meu celular, que é o que eu faço todo dia. E pra te ajudar a começar a ganhar dinheiro ainda hoje na Qify, aqui na descrição eu também vou deixar o link pra você girar o meu afiliado ainda hoje e ganhar dinheiro junto comigo. No quarto lugar aqui da nossa lista, nós temos o aplicativo da Amelius, que é basicamente um aplicativo de cashback que permite que você receba uma parte do dinheiro das coisas que você comprou. Só pra você ter uma noção, dentro da Amelius você vai ter encontrando várias lojas que você conhece e compra no seu dia a dia, eu tenho certeza. Como por exemplo a Amazon, Red Shoes, AliExpress e até mesmo a Centauror. Agora que dentro da Amelius você também encontra mais de 800 lojas diferentes, ou seja, você consegue ganhar cashback em praticamente qualquer produto que você for comprar. Além disso, você também consegue ter desconto nessas lojas, por isso que se você tá procurando uma maneira de fazer uma nova fonte de renda extra pra você, fazer compras e utilizar o aplicativo da Amelius pode ser uma boa opção pra você ganhar cashback e claro, ganhar dinheiro. E no quinto lugar, aqui da nossa lista, nós temos o aplicativo que também pode colocar dinheiro no seu bolso, que é justamente o Pinterest. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Talvez você ainda não conheça, mas pra resumir aqui pra você, o Pinterest é basicamente uma rede social de fotos, permitindo que você tenha acesso a várias fotos e imagens pra te ajudar a ter ideias. Mas a verdade que quase ninguém sabe é que o Pinterest hoje é uma das melhores redes pra você ganhar dinheiro. Isso porque muitas pessoas estão vendendo seus produtos de afiliados na Qify pelo Pinterest, com posts simples e rápidos que você pode pegar, replicar e ganhar dinheiro ainda hoje. Onde dentro dele você consegue produzir conteúdo sem aparecer em menos de 10 minutos. Por exemplo, se você for agora no Pinterest, baixar o aplicativo e pesquisar nele como começar a investir, você vai acabar encontrando vários posts ensinando pra você um passo a passo. Só que o mais curioso é que se você clica em algum link de algum post, ele vai te levar pra uma página de venda de um produto pra você chegar e comprar. Ou seja, muita gente tá ganhando dinheiro fazendo isso com o Pinterest. E aqui logo de cara a gente pode ter a combinação de dois aplicativos diferentes aqui da lista que vão colocar dinheiro no seu bolso. Onde você pode utilizar o Pinterest e fazer uma estratégia de produzir conteúdo por lá pra você vender algum produto seu na Qify como afiliado, permitindo que você ganhe dinheiro com dois aplicativos. E inclusive aqui no canal, vou tá deixando aqui em cima no card, tem um vídeo pra você ensinando a estratégia pra você vender na Qify todo santo dia usando o Pinterest, tá? É só você clicar aqui em cima e assistir o vídeo. E lembrando que em nenhum desses aplicativos que eu mostrei pra você aqui nesse vídeo, em nenhum deles você vai estar encontrando dinheiro fácil e dinheiro rápido porque isso simplesmente não existe. E o mais interessante é que esses aplicativos, eles são a prova viva de que hoje qualquer pessoa de qualquer idade pode estar ganhando dinheiro na internet, sendo totalmente possível ganhar mais do que 90% da população brasileira que ganha apenas 3.500 por mês, apenas trabalhando no conforto da sua casa com o seu celular. E quando eles te perguntarem onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o Reinvestidor. E aí E aí E aí